O negra, neguinha, regueira, és minha rainha O negra, quero ouvir o teu som me embalar Tu és minha rainha, dona do lugar Vou pra festa contigo, sou teu amigo Teu jeito envolvente, és toda caliente Tu és minha rainha negra, dona do meu coração Vem pra cá, sorri, vem dançar Um ritmo quente pra gente se amar Tô feliz, tô todo parceiro Teu jeito maneiro, flequinha, és demais Ô negra, negra, rainha, eu só quero te amar Ô negra, negra, rainha, vem comigo dançar Ô negra, negra, rainha, eu só quero te amar Ô negra, negra, rainha Quero ouvir o teu som me embalar Tu és minha rainha, dona do lugar Vou pra festa contigo, sou teu amigo Teu jeito envolvente, és toda caliente Tu és minha rainha, negra, dona do meu coração Tu és minha rainha, negra, dona do meu coração Vem pra cá, sorri, vem dançar Vem pra cá, sorri, vem dançar Ô negra, 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 urg dia Eu só quero te amar Eu só quero te amar Oh negra, negra, rainha Eu só quero te amar Oh negra, negra, rainha E vem comigo dançar Quero uma janela aberta pro verde Da onde cresce a esperança Quero poder confiar mais nos homens Como a palmeira no vento tem confiança Sua liberdade viva com emoção Como num rio sem poluição Que o suor do homem que trabalha Tenha valor pra não lhe faltar o pão Porque a verdadeira morada de Deus É dentro do coração Quero ver rosas e outras flores Cores Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coronel Beliberto é um homem bom Palmeiranda tem um filho de boa intenção Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coronel Beliberto é um homem bom Palmeiranda tem um filho de boa intenção Quero uma janela aberta pro verde Quero uma janela aberta pro verde Que o vento tem confiança Sua liberdade viva com emoção Como num rio sem poluição Como num rio sem poluição Como num rio sem poluição Quero uma janela aberta pro verde Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coronel Beliberto é um homem bom Palmeiranda tem um filho de boa intenção Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coronel Beliberto é um homem bom Palmeiranda tem um filho de boa intenção Eu quero ver o meu amor 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 Ver a esperança renascer E lá no céu o sol brilhar A saudade existe em mim Meu amor nasceu aqui Lá das águas do remanço Do jacaré ao capivari É tão bela a natureza E o infinito céu azul Os verdes campos, lindos lagos e o glorioso São José Lá das ilhas do famoso e a tradição de São Sapé Do amigo Ivaldo Júnior, Penal vence por amor E Penal vence por amor Te amo demais E Penal vence por amor Quem é que não gosta, quem é que não quer Ter o respeito da mulher Ter o respeito da mulher Vivendo também a fé Vivendo também a fé Mas veja como é lindo sair pro quintal Olhar a lua cheia a brilhar assim Ver o amanhecer e logo se banhar Curtir a natureza no Rio Munir Salve a praia dos amores 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 Salve São Benedito Nossa senhora da Conceição Salve a prefeitiara Mulher trabalhadora E de bom coração Minha linda Nina Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues, eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues, eu acredito é na mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer Ter o respeito da mulher Viver amores e vendo as flores Vivendo também a fé Mas veja como é lindo sair pro quintal Olhar a lua cheia, brilhar assim Pelo amanhecer e logo se banhar Curtir a natureza do Rio Munim Quem é que não gosta, quem é que não quer Ter o respeito da mulher Viver amores e vendo as flores Vivendo também a fé Mas veja como é lindo sair pro quintal Olhar a lua cheia, brilhar assim Pelo amanhecer e logo se banhar Curtir a natureza do Rio Munim Salve a praia dos amores e os festejos de São João Salve São Benedito, Nossa Senhora da Conceição Salve a Prefeitura, Mulher Trabalhadora e de bom coração Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Outras vezes tão sofrida Chegaram é só dinheiro São José foi macineiro O importante é acreditar E sempre ser companheiro Ter esperança não custa nada Fé em Deus pra realizar Quando se tem amigos Fica mais fácil chegar Falaram de um amigo Que deixe e me faz bem Sendo ele de Guimarães Que Deus te ilumine Coronel Castro Sempre um bom amigo E nunca deixe de lutar Como se orgulha com o teu abraço Espero tá hora pra te encontrar Veja bem como é a vida Suas subidas e descidas Às vezes ela é boa Outras vezes tão sofrida Chegaram é só dinheiro São José foi macineiro O importante é acreditar E sempre ser companheiro Ter esperança não custa nada Fé em Deus pra realizar Quando se tem amigos Fica mais fácil chegar Falaram de um amigo Que deixe e me faz bem Sendo ele de Guimarães Que Deus te ilumine Coronel Castro Sempre um bom amigo E nunca deixe de lutar Como se orgulha com o teu abraço Esperando a hora pra te encontrar Que Deus te ilumine Que Deus te ilumine Coronel Castro Sempre um bom amigo E nunca deixe de lutar O povo se orgulha com o teu abraço Esperando a hora pra te encontrar Sabe aonde se vive com mais amor Sendo mais temente a Deus nosso Senhor Lá onde a luz do sol brilha mais Numa cidade com povo amigo capaz Capaz de sorrir, entender e festejar Lá no prédio de São Gonçalo se banhar Nos festejos de Santa Luzia Poder se encontrar Fazer novos amigos, curtir e namorar Dar um abraço no amigo Chico do Foto Amizade é o valor da imensidão do amor Que a cidade de Afonso Cunha seja sempre Protegida por Deus Por Deus Oh yeah E seus filhos que estão distantes Sempre serão filhos teus Filhos teus Sabe aonde se vive com mais amor Sendo mais temente a Deus nosso Senhor Lá onde a luz do sol brilha mais Numa cidade com povo amigo capaz Capaz de sorrir, entender e festejar Lá no prédio de São Gonçalo se banhar Nos festejos de Santa Luzia Poder se encontrar Fazer novos amigos, curtir e namorar Dar um abraço no amigo Chico do Foto Amizade é o valor da imensidão do amor Que a cidade de Afonso Cunha seja sempre Protegida por Deus Por Deus Oh yeah E seus filhos que estão distantes Sempre serão filhos teus Filhos teus Oh yeah Que a cidade de Afonso Cunha seja sempre Protegida por Deus Protegida por Deus Por Deus Oh yeah E seus filhos que estão distantes Sempre serão filhos teus Oh não De José De dias verdadeiros Festas pra tocar Sonhos de guerreiros Vidas pra alegrar Levando a vida Vivendo as noites com amor Me faz lembrar Me faz lembrar De José De José De José Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Perto de Deus e tão cheio de amor Me diz DJ José Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Perto de Deus e tão cheio de amor Mulher, mais amor Oh não, DJ José Na, 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 na Dígios verdadeiros Festas pra tocar Sonhos de guerreiros Vidas pra alegrar Levando a vida Vivendo as noites com amor Me faz lembrar DJ José Me faz lembrar Me diz DJ José Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Perto de Deus e tão cheio de amor Oh mulher Me diz DJ José Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Perto de Deus e tão cheio de amor Perto de Deus e tão cheio de amor Com mulher, mais amor Com mulher, mais amor Diz DJ José Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Perto de Deus e tão cheio de amor Perto de Deus e tão cheio de amor Cargai dentro de nós Toda a paz que Deus nos deu Viva entre nós O pecado e o adeus Ame a luz do céu na noite Que ela traz o amor Em dias longos Que Deus nos livre de todo mal Amigo mesmo, amigo sim Filho de Deus Final da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Amigo mesmo, amigo sim Filho de Deus Final da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Bravo pra quem vive Tá na luta junto a nós Admirar Luiz Moraes Nosso amigo em Cedral Bravo pra quem vive Tá na luta junto a nós Admirar Luiz Moraes O nosso amigo em Cedral Cai dentro de nós Toda a paz que Deus nos deu Viva entre nós O pecado e o adeus Ame a luz do céu na noite Que ela traz o amor Em dias longos Que Deus nos livre de todo mal Amigo mesmo, amigo sim Filho de Deus Final da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Pra poder chegar Amigo mesmo, amigo sim Filho de Deus Final da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Bravo pra quem vive Tá na luta junto a nós Admirar Luiz Moraes Admirar Luiz Moraes Nosso amigo em Cedral Bravo pra quem vive Bravo pra quem vive Tá na luta junto a nós Admirar Luiz Moraes Nosso amigo em Cedral Pode dar de grande a uma Deixa de besteira Hoje vamos pra festa a noite inteira Quero te namorar Sentir o suor no teu corpo rolar Como te prometi Vou te levar A festa vai ser boa Vou madrugar Vou ficar com você Até o dia clarear Estilo do som Vai tocar E o bebê do pedra Vai comandar Ai, 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 ai Estilo do som Ô nega, vem ver Estilo do som Vai tocar E o bebê do pedra Vai comandar Oi, 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 oi Estilo do som Ô nega, vem ver Estilo do som Estilo do som Tu és minha alegria Minha simpatia Gostosa de ver Estilo do som Estilo do som Tu és minha alegria Minha simpatia Gostosa de ver Mostra de graça Uma deixa de besteira Hoje vamos pra festa a noite inteira Quero te namorar Sentir o suor no teu corpo rolar Como te prometi Vou te levar A festa vai ser boa Vou madrugar Vou ficar com você Até o dia clarear Estilo do som Vai tocar E o bebê do pedra Vai comandar Ai, 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 ai Estilo do som Ô nega, vem ver Estilo do som Vai tocar E o bebê do pedra Vai comandar Oi, 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 oi Estilo do som Ô nega, vem ver Estilo do som Estilo do som Tu és minha alegria Minha simpatia Gostosa de ver Estilo do som Estilo do som Tu és minha alegria Minha simpatia Gostosa de ver Estilo do som Estilo do som Tu és minha alegria Minha simpatia Gostosa de ver Que estilo do sol, que estilo do sol Tu é minha alegria, minha simpatia, gostosa Linda garota, quero te ver Oi, 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 oi Meu coração tá pedindo por ti Oi, 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 oi Vem dançar bonito no Bumba Rag E a noite inteira vai ter batuque sim A madrugada fica mais bela Oi, 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 oi Acende a fogueira pra esquentar tambor Oi, 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 oi O cantor fez tuada pra ela E o amanhecer pintou em aquarela Bota mais lenha na fogueira É festa, é brincadeira Bumba Rag Bumba Rag, meu amor É Boomba Reggae, é Boomba Reggae, meu amor Linda garota, quero te ver Oh, 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 yeah Meu coração tá pedindo por ti Oh, 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 yeah Vem dançar bonito no Bomba Reggae E a noite inteira vai ter batuque sim A madrugada fica mais bela Oh, 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 yeah Acende a fogueira pra esquentar tambor Oh, 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 yeah O cantor fez tuada pra ela E o amante se pintou em aquarela Bota mais lenha na fogueira É festa, é brincadeira Boomba Reggae Boomba Reggae, meu amor É Boomba Reggae É Boomba Reggae, meu amor Boomba Reggae Boomba Reggae, meu amor Boomba Reggae Boomba Reggae, meu amor Boomba Reggae Boomba Reggae, meu amor É Boomba Reggae É Boomba Reggae Deus criou o céu Tome as sementes pra plantar e colher E a sabedoria pra se sobreviver Mesmo que o sol não apareça por um momento qualquer Nunca se deve esquecer o amor, venha de onde vier Mesmo que o sol não apareça por um momento qualquer Mas é preciso lembrar que a amizade é a razão E o caminho é a fé, eu falei Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves E Deus criou o céu Fez também nosso mar E deu luz às estrelas Pra nos iluminar Deu pro homem as sementes Pra plantar e colher E a sabedoria pra se sobreviver Mesmo que o sol não apareça por um momento qualquer Nunca se deve esquecer o amor, venha de onde vier Mesmo que o sol não apareça por um momento qualquer Mas é preciso lembrar que a amizade é a razão E o caminho é a fé, eu falei Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tem amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, sei, L.O. da família Gonçalves Sei, sei, L.O. da família Gonçalves Give me my heart Give me my heart My Lord, receive my plea Give me my mind Give me my heart My Lord, I wanna see Oh Lord, I wanna dance for you I know you give some more Oh Lord, I wanna dance for you I know you give some more Give me my mind Give me my heart Give me my heart My Lord, receive my plea Give me my mind Give me my heart My Lord, I wanna see Some more Some more Oh yeah I'm still lovin' you Janos You mistake my heart I'm still the wonder love Janos In your renders too Let me sing a new song You don't tell me You don't tell me I'm wrong Give me my mind Give me my heart My Lord, receive my plea Give me my mind Give me my heart My Lord, I wanna see Oh Lord, I wanna dance for you I know you give some more Oh Lord, I wanna dance for you I know you give some more Give me my mind Give me my heart My Lord, receive my plea Give me my mind Give me my heart My Lord, I wanna see Some more Some more Oh yeah Give me my mind Deep me my mind Deep me my heart Deep me my mind Deep me my heart I know you give my heart Some more Oh, my friend, I can't deny My Lord, you bless this man He's so nice, I don't feel like My Lord, I'll save you again And he makes me learn so many things I show to him, I wanna clean There ain't no guilt on his hand Oh, Lord, you bless his life There's no guilt, there's no foul Oh, come dance tonight There's no guilt, no foul Tonight Oh, my Lord, you bless his wife My Lord, you bless her I miss you, you might tell the world Oh, my Lord, you bless her Esforça e grava Olhe, 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 olhe I'm a shooting mortal devil Oh, my friend, I can't deny My Lord, you bless this man He's so nice, I don't feel like My Lord, I say you again And he makes me learn so many things I show to him I wanna clean There's no guilt on his hand Oh, my Lord, you bless his life There's no guilt, there's no foul Oh, come dance tonight There's no guilt, there's no foul Tonight Oh, my Lord, you bless your life We all will solve this process Oh, my Lord, you bless your life I'm a shooting mortal devil Oh, my Lord, you bless your life We all will solve this process Oh, my Lord, you bless your life I'm a shooting mortal devil Oh, my Lord, you bless your life Oh, my Lord, you bless your life Oh, my Lord, you bless your life I'm a shooting mortal devil Oh, my Lord, you bless your life We all will solve this process Oh, my Lord, you bless your life Oh, my Lord, you bless your life Oh, my Lord, you bless your life Mas tudo pode acontecer E quem sabe eu e você Somos partes de um só E veja a realidade Com tanta saudade Tem gente querendo amor Mas não pode ser Porque o amor não se prende Tem gente que até se rende Mas o destino é sofrer Mas não pode ser Porque o amor não se vende Tem gente que até se rende Mas o destino é sofrer Amor, amor Sentimento mais lindo Amor, amor Com mais ondas do mar Amor, amor Sentimento mais lindo Amor, amor Amar, amar Amor, amor Sentimento mais lindo Amor, amor Com mais ondas do mar Amor, amor Sentimento mais lindo Amor, amor Amor, amor Amar Hoje Não vou me enganar por aí Quero me enganar por aí Quero me fazer sorrir Tenho que me obedecer Mas tudo pode acontecer E quem sabe eu e você Somos partes de um só Amor, amor E veja a realidade Tem gente que até se rende Tem gente que até se rende Mas o destino é sofrer Amor, amor Sentimento mais lindo Amor, amor Com mais ondas do mar Amor, amor Sentimento mais lindo Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Com mais ondas do mar Amor, amor Sentimento mais lindo Amor, amor, amar, amar Amor, amor, sentimento mais lindo Amor, amor, com mais ondas do mar Amor, amor, sentimento mais lindo Amor, 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 amor Todo começo tem fim, finalidade sim Seja no amor, seja na dor da sociedade Seja no amor, seja na dor da sociedade Tudo na vida tem seu valor, sua validade sim Seja no amor, seja na dor da sociedade Seja no amor, seja na dor da sociedade Sempre a indecisão, sonho ou verdade Amor ou paixão Pra onde ir, ficar ou seguir Acreditar ou desistir Em plena luz do dia Procurando estrelas no céu Obedecendo a razão Nem sempre o coração Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Todo começo tem fim Oh, 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 ser feliz com o sorriso de alguém Seja no amor, seja na dor da sociedade Sempre a indecisão, sonho ou verdade Amor ou paixão Pra onde ir, ficar ou seguir Pra onde ir, ficar ou seguir Acreditar ou desistir Em plena luz do dia Procurando estrelas no céu Obedecendo a razão Nem sempre o coração Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, 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 ser feliz por todos